Eu pensei que foi uma chance de ver aquele dinheiro em Akiyama. Eu pensei que foi uma chance. A chance de ganhar uma chance... Eu me sinto... Agora é o momento. É verdade. É assim... Então, eu tenho que fazer o seu pensamento. Eu vou pedir para você. Sim, não tem nada. Eu acho que você pode morrer, mas não tem nada. É isso. Vamos lá. Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.